Olá, Electromaníacos! Beleza? Hoje irei te falar como fazer uma super luminária de Halloween da abóbora do Minecraft. Papelão, então fique de olho aí. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E tenha um bom Halloween com a sua família. Fiquem com o vídeo. Quem já jogou Minecraft, não se esqueça de colocar nos comentários, né? Primeiro você vai pegar papelões de 29 por 29. E a gente vai fazer vários quadradinhos com uma régua de 1,8 cm 16 vezes. 16 vezes pra cá, 16 vezes pra cá de 1,8. Tipo, 1,8 faz um risquinho. 1,8, 16 vezes. E a gente vai fazer isso 4 vezes. Ele vai cortar 4 papelões, ok? Então, dê aí. A gente vai fazer isso porque todas as faces de um cubo do Minecraft tem 16 pixels por 16 pixels. Se vocês forem fazer as contas, 16 vezes 16 é igual a 256. Então, vai ter que fazer 256 quadradinhos em cada papelão. Então, bora lá! Agora que eu já cortei o papelão, é só colar cada papelão com cada papelão pra virar um cubo. Porque tem 6 papelões, que vai ser tipo as faces do papelão. E a gente vai colando e vai virar um cubo. Entenderam, né? Então, bora colar. Gente, já ia me esquecendo. Você vai ter que pegar um papelão desse e vai ter que desenhar o olho e a boca da abóbora. Eu vou deixar uma fotinho aí que vocês estão vendo como inspiração. E a gente vai cortar com estilete, ok? Bora lá! E a gente vai aproveitar e vai colar já. Aqui é a boca, hein? Eu já cortei. Olha aqui, gente. Eu só não vou colar agora aqui nem aqui. Eu vou esperar secar isso aqui pra eu explicar como que eu vou fazer o próximo passo. Eu vou colocar um LED. Sim, eu vou colocar um LED pra virar uma luminária. O jeito que eu tô querendo fazer é cortar a boca e os olhos da abóbora. E aí eu vou colocar um LED entre os olhos e a boca pra iluminar tudo. O que é isso daqui? E vai ficar assim, gente. E eu vou tampar a lateral e aqui embaixo com as peças que faltam. E depois a gente vai pintar a abóbora pra ficar da hora. Então, bora lá! O LED que eu estou usando é esse LED de fita que conecta com o cabo USB. Gente, então chegou a hora de pintar a nossa abóbora. Abóbora, abóbora, abóbora. A gente vai pintar a nossa abóbora de Hello... Nossa abóbora. A gente vai pintar esse negócio aí. Então, bora lá! A gente vai pintar esse negócio aí. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e ativar o sininho, ok? Tchau! E sério, gente, bater 100 inscritos é muito especial pra mim. Então, gente, muito obrigado de coração mesmo.